E aí galera, beleza? Eu sou o Cemog e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de dicas de Neverwinter. Hoje eu vou tá fazendo um vídeo para iniciantes, pra quem tá começando a criar o boneco. Primeiro, depois que você instalar o jogo, você vai lá em Create Character, ou Char, ou personagem mesmo, como vocês queiram. E eu acho que isso aqui tá invertido. O jogo manda vocês primeiro escolherem a raça, mas eu acredito que deveria ser ao contrário, porque já pensou se você escolhe a raça errada aqui, uma raça de cura que dá bastante vida, e aí lá no outro lado, no carácter, vai lá e escolhe um personagem que dá dano. Fica uma bagunça. Então primeiro, venham aqui, decidam pra vocês, quer jogar de clérigo, bárbaro, contra o wizard, warlock, paladino, tanque, rogue, assassino, ranger. Você vai escolher qual é a classe que você vai jogar primeiro, você decida. Aqui eu decidi aqui, que eu vou começar a jogar de bárbaro. Achei legal, espadão, pá, bonitinho. Agora eu voltei lá atrás, e vou procurar qual é a melhor raça que se encaixa no bárbaro. Dragonborn, muito bom. Humano, também muito bom, bem balanceado. E alfo orcus, também muito bom. Esses três aí, eles são os melhores pra poder você tá montando um bárbaro. E cada um de um jeito diferente. Se você quer montar um tanque, o melhor é anão, ou dragonborn, ou humano. Depois você quer montar um clérigo, um suelf, por causa do actual point. E assim vai indo. Cada raça, de acordo a classe. Então aqui, eu já me decidi qual classe eu vou usar. E agora eu tô me decidindo qual raça eu vou usar. Tô só mostrando a vocês aqui todas as raças que tem no jogo. Mas agora eu vou lá pegar a minha alfo orcus. E pra mim me interessa mais ele. É dano base. Então eu peguei o alfo orcus. Isso aí. E agora, já decidi que eu quero ele. Então eu vou pular pra próxima etapa. Vou escolher meus pontos de ability score. Eu vou escolher força e destreza. Aqui é bom você dar uma pesquisada antes, dar uma chudadinha direitinho. Porque cada um deles tem um atributo que ele é mais forte. A aparência, você vai com cautela. Escolhe com paciência. Pra depois você não ter que gastar dinheiro de verdade. Ou zen. Ou AD. Pra poder estar resetando a aparência do boneco. Então capricha aqui. Vai devagar, vai na hermanha. Porque muita gente faz aqui. Depois de chegar lá na frente, se arrepende. Ah, achei muito feio, meu boneco ficou esquisito. Vou desmanchar aqui a aparência. E aí ela vai gastar um dinheiro. Aqui, ó. Isso aqui já não importa. A localização dele. O lugar que ele nasceu. Essas partes que eu vou estar mostrando aqui pra frente. Não importa não. Você pode ir só apertando o ar. Ou escolhe o que você quiser. Isso aí não vai mudar nada na vida do seu boneco. Aqui também. Escolha o nome do seu boneco com cautela. Porque é um nome que a galera vai te chamar. Tipo, eu coloquei o meu CEMOG. Pronto. Meu nome agora é CEMOG. Dentro do jogo é CEMOG. Meus amigos. Todo mundo que me encontra. Um colega meu chama Regis. Outro chama Daburuto. Outro chama... Cada um chama o nome. Esse é o nome que você vai ser chamado pro resto da vida. Entendeu? E aí pronto. O boneco tá pronto. Vamos para a próxima dica. A próxima dica é sobre os Power. A to Eel. A to Eel. Elas são habilidades que você não tem cooldown. Você pode usar com bastante frequência. O tempo inteiro. Elas dão um dano mais ou menos. Não um dano tão forte quanto os Encounters. Mas dão bastante dano. Mas como eu expliquei. Elas não tem cooldown. Você pode ficar o tempo inteiro soltando elas. A próxima dica é sobre os Encounters. Os Encounters eles tem cooldown. Mas são as habilidades que mais dá dano. Dá muito mais do que a to Eel. Tá seguindo aquela ordem. Todos eles aqui ó. Tem encounters de controle. Tem encounters de dano. E assim por diante. Eles dão muito dano. É os Encounters. Uma dica é a Deily. A Deily ela costuma dar mais dano ainda do que os Encounters. Só que ela não tem cooldown também não. O cooldown dela depende desse cristal no meio aí. Esse cristal no meio aí. Ele tem que estar cheio. E pra encher esse cristal. Você tem que bater. Quanto mais você bate com a to Eel. Com o Encounters. Com qualquer coisa. Você sai batendo. Que vai enchendo. Olha lá. O meu já tá subindo. De novo. Pra poder soltar outro. E eles dão muito dano. Geralmente as UTs a gente usa ela. Pra poder finalizar um combo. De alguma coisa. Vamos pra próxima dica. A próxima. A próxima dica. É sobre passiva. Classfature. Essas aqui são as passivas. Que você pode mudar a todo momento. Qualquer hora. Não tem negócio de cooldown. Nada disso. Não precisa de uma fogueira. Nem nada. E eles ajudam muito o seu boneco. Cada uma delas aqui. Tem uma função. Pra dar dano. Pra dar redução de receber dano. Pra poder curar. Pra vários tipos de coisa. Isso aqui é a passiva. Você pode mudar. A hora que quiser. Próxima dica. É sobre suas Fits. Fits. É como é a sua build. Como é montada a sua build. Nesse jogo aqui. Algumas builds. É bem simples. E bem fácil de fazer. Você só tem duas escolhas. Ou coloca o ponto em cima. Ou coloca o ponto embaixo. Só que é o seguinte. Se você errar aqui. Você vai ter que gastar dinheiro. Lá na frente. Pra poder ficar resetando. Então. Traduza direitinho. Faça com cautela. Pesquise. E no meu canal. Tem vídeos de builds. Aqui. De várias classes. Vou estar tentando fazer. De todas as classes. Pra você não poder. Tá errando isso aí. A próxima dica. É sobre booms. Booms. É como se fosse um atributo a mais. É que você. Esses pontos que você gasta aqui. Tem que gastar com sabedoria também. Porque no início. Cada ponto de boom. Vale muito a pena. E aonde você consegue isso. Semog. Os boom. É você completando. A campanha. Você vai lá em campanha lá. E. Toda vez que você completa. Um certo nível da campanha. Você vai ganhando um boom. Tipo. Charandá 1. Olha lá. Ganhei um boom. E lá na frente. Ganhei outro boom. Aí. Charandá 2. Ganhei outro boom. A frente que eu tô bom. E assim vai indo. Todas elas aí. Dá muito boom. Eu já tô com 67 boom. Eu acho né. E aí. Eu vou indo. Até onde der boom aí. Acho que deve dar mais de 70 boom aí. No total aí. E. Como eu falei a vocês. Ele aumenta seus status. Faz você ficar mais forte. Se você for curandeiro. Faz você curar mais. Se você for tanque. Faz você. Tem mais defesa. Se você for DPS. Faz você ter mais dano. E fora que te dá item level. Faz você subir seu item level. Então. Não se esqueça. Boom também. Se você vacilar. Você vai ter que gastar dinheiro lá na frente. Para resetar. Apesar que no início. O jogo te dá uns reset grátis. Próxima dica. Entre numa guilda. Por que sem mog? Por várias vantagens. Uma para você poder jogar com os amigos. E poder ficar chamando ali no chat. E outra por causa dos booms da guilda também. Os booms da guilda te dá item level. Se a guilda estiver no rank 20. Igual essa minha está aqui. Ela está dando 3 mil de item level. E me dá todos esses status aqui. Que eu escolho. Então. É muito bom que vocês façam parte de uma guilda. Essa aqui é a guilda que eu estou pertencendo no momento. Que é a Aliança Brasil. Muito bacana também. Tranquilo. Se você estiver procurando. Precisando de uma guilda. É só chegar aqui em zona. E escrever lá. Envie guilde. Rapidinho. Sai gritando aqui em Boteca Enclave. Envie guilde. Envie guilde. Rapidinho. O filho de Deus te invita para a guilda. Rapidinho mesmo aí. Envie guilde. Sai gritando aí. Uma hora ou outra. Alguém te aceita aí. Geralmente vai ser gringo. Mas não tem problema não. Mas o bom mesmo é tentar entrar na guilda brasileira. Para poder se comunicar com a galera. Próxima dica. Upi um compênio. Que vai te acompanhar ao seu lado. Com sabedoria. O compênio que vai andar ao seu lado. Tente deixar ele no mítico. Geralmente você começa com a poeira. Todo mundo quando está upando o boneco no início. Ganha poeira. E sai carregando ela para o resto da vida. Só que a poeira é um compênio mais para dar dano em área. É muito focado. Mas dê uma pesquisada qual é o compênio específico para o seu boneco. Observe o compênio Búnesis. Que aqui é onde os atributos do compênio. Uma parte dele é mandada para o seu boneco. Para o seu char. Tá ligado? Então você tem que colocar ali com sabedoria também. Também observe aqui. Que você vai ganhar e vai colocar aqui alguns equipamentos de compênio. E vai ganhar uma pedra rank 15. Logo no início. Essa aqui é a melhor. Indomitable. Que ela aumenta em 20% o dano. Próxima dica. E mais importante do que todas. Montaria. Montaria é o seguinte. Essa parte aqui. Aonde você escolhe a montaria que você vai sumonar para andar em cima dela. Não importa para nada. Pode ser um cavalo. Pode ser o comprado com duas moedas. Ou pode ser a montaria mais cara que você tiver aí. Isso não importa. O que importa é o Equipe Power e o Combate Power. É esses dois aqui. Esse aqui por causa do item level. Esses dois. Que eles vão te dar o item level que está ali. Vai para você. E o bônus de dano. Está vendo aí? Já esse de baixo aqui está me dando power. Está vendo aí? Está me dando power. Item level. E também tem outros aí que dá currace. Dá críticos. Mas como eu falei. O mais importante da montaria. São esses dois aqui. O de cima lá não importa. Entendeu? Aqui você vai selecionar a velocidade que você quer que sua montaria ande. Aqui também são as insígnias. Coloque as combinações. Em que venha te dar alguma vantagem na sua batalha. Coloque os colares. Cuidado para não colocar colar repetido. Que não pode. Senão ele trava um. Trava o outro. E siga em frente nessa linha aí. Que você vai se dar bem. Próxima dica. Se você tem um dinheiro no jogo. E quer colocar um dinheiro para alguma coisa. Eu te aconselho a comprar o VIP. O VIP te dá muitas vantagens. Você pode sumonar o correio. Você pode sumonar o teletransporte. Pode sumonar o banco. Vendedor. Você tem desconto em um monte de lugar. Um monte de coisa. Você pode chegar aqui no Story. No Wonder Bazaar. Você tem desconto. Enquanto as outras pessoas pagam mais caro. Você paga mais barato. Dependendo do seu nível de ranking do VIP. Você ganha uma chave diária. Todo dia para abrir uma lockbox. Pode dar a chance de pegar uma montaria mítica. Ou lendária. Como eu já peguei até aqui no canal. Você pega um monte de coisa. Tarma Luna. E aí eu abri um aqui. Mostrei aqui como é que é uma lockbox. Para quem está iniciando. Então acho que o melhor investimento. Para quem quer botar um dinheiro no jogo. É comprar VIP. Pega 1000 zen. Você compra um mês de VIP. E já fica 30 dias de boa. Durante 30 dias. Você ganha re-roll. Para poder ficar dando re-roll nos seus baús. Você ganha poção. É muita coisa. É muito vantajoso. Essa é uma das melhores dicas que tem. Para quem quer botar um dinheirinho no jogo. Próxima dica. Eu vou estar falando um pouco aqui sobre as moedas do jogo. Primeiro é o gold. Com esse gold você consegue trocar as pedras dos seus equipamentos. O equipamento do compênio. Tudo isso aí. Serve para você comprar um compênio inicial. Com duas moedas de gold. Serve para você fazer até troca. Algumas coisas. A segunda moeda do jogo é o zen. O zen é a moeda que você coloca ou dinheiro de verdade. Que tem a loja do zen também. Para você comprar muita coisa bacana. Muita coisa legal mesmo. E compensador. Você pode botar aqui o zen em dinheiro. Está vendo aí o valor do zen. Quanto é que ele está valendo. Também você pode estar convertendo AD em zen. Também. Só que demora um pouco. Estou aqui até tentando converter um pouco aqui. Demora. Agora está demorando para caramba. Demora mês. Dois meses. Para poder converter o AD em zen. A próxima moeda do jogo é o AD. Que é Astral Diamonde. Esse aqui você consegue de graça. Consegue dentro do jogo. Jogando o jogo. Quanto mais você joga. Mais AD você vai ter. Com AD você compra o que? Quase tudo do jogo. 99% das coisas do jogo. Você pode comprar com AD. Eu estou olhando aqui para você. Montaria. Montaria lendária. Olha lá. Montaria lendária mais barata lá. Que é o unicórnio. Hoje no momento. É o unicórnio. E aí varia. Cada temporada é uma montaria diferente. Mas são várias. Dá para muita coisa. Aí você me pergunta. Semog. Aonde que a gente consegue esse AD? Velho. De várias. Milhões de maneiras diferentes. Você tem o AD. E tem o AD Rug. Esse Rug aqui. Eu estou explicando a vocês aqui. Você tem um limite diário de estar refinando ele. Que é 100 mil AD por dia. Você pode ganhar quantos milhões for. Mas só pode refinar 100 mil AD por dia. Aonde você consegue esse 100 mil AD por dia? Fazendo aqui as randons. 40 mil AD. Está vendo aqui? Fazendo a randão. Faz outra aqui. Mais 40 mil. Faz as pequenininhas. Você que você brincando ali. Fazendo as quatro randons ali. Com bônus e tudo. Você já ganhou seus 100 mil AD. E se quiser. Já pode até ir embora. E deixar para vir no outro dia. Mas se quiser jogar mais. Você pode dar a sorte. De abrir um baú. E desse baú vir. Alguma montaria lendária. Ou algum compênio. Caro pra caramba. Vender. Algum cinto. Artefato. Colar. Um monte de coisa. E você pode ficar rico da noite para o dia. Então quanto mais você joga. Mais dinheiro você tem. Essa é a base do jogo. A próxima dica. Vou estar falando sobre Luadutos. O que são Luadutos? Luadutos é o seguinte. Quando você chega no level 11. Agora no módulo 21. Você pode escolher uma classe diferente. Para o seu boneco. Você pode jogar com duas classes. Esse meu bárbaro aqui. Eu botei. Eu tenho dois Luadutos só. Eu coloquei duas classes. Eu botei. Na verdade eu coloquei uma classe só. Só que eu coloquei dois Luadutos. Um dando em boss. Outro dando em mob. Mas eu vou estar mostrando a vocês aqui. Todos os outros meus personagens. Como é que funciona. Você chega em uma fogueira. Ou até em Protective Enclave. Em qualquer lugar. E você pode trocar de build. Eu monto uma build diferente. Para cada Luaduto. Observe aqui. Que os meus danos. As minhas armas. Os meus at-wheel. Os meus encounter. É muda. É build diferente. Eu chego em uma fogueira. E faço essa troca. Quando eu estou lutando com os mob. Eu vou com a build de mob. Quando eu vou lutar com o boss. Eu chego na fogueira ligeira. Eu troco para a build de boss. Vai dar bastante dano em boss. E tem gente que faz um milhão de build. Eu vou estar mostrando aqui a vocês. As builds de cada personagem. Que eu tenho aqui. E cada Luaduto deles na verdade. O Bárbaro se transforma em tanque. Está vendo aí? Sentinel. Eu posso. Se eu quiser. Eu posso jogar de tanque. Ou DPS. Entendeu? Duas builds. Bardo DPS. Bardo Curandeiro. Healer Clérigo DPS. Olha essa habilidade dele. Como é que vai mudar. Healer Clérigo Curandeiro. Paladino Curandeiro. Paladino Tanque. Muda essa habilidade final. Lá. Do encontro. O Ranger. Dois tipos de DPS diferentes. O Tanque. Ele é DPS. E agora Tanque. O Warlock. DPS. E agora Curandeiro. Só que eu fiz duas builds de DPS para ele. E agora vamos para a dica final. Galera. Vocês que começou o jogo agora. Ganhou um dinheirinho. Compre uma montaria lendária. Não compre épica. Vou estar explicando o porquê. Não compre nenhuma montaria épica. A montaria épica. Ela é presa ao seu chá. Ao seu boneco. E as lendárias. Se tiver assim. Underline. A conte. Igual como está aqui. Elas é presa a sua conta. Então quer dizer que você pode criar mil bonecos. Que os mil bonecos vai ter montaria. É só você vir aqui na caixão de presente. E aí resgatar. Elas ficam aqui. Pode criar quantos bonecos quiser. Todos os bonecos que você entrar. Eles vão estar aqui. Compre montaria lendária. Que no final do nome da montaria. Tem a underline. A conte. Essa dica aqui. É dica de ouro. Para quem está começando. Então é isso aí pessoal. Até nosso próximo vídeo. De dicas. De Neville Inter. E eu vou estar mostrando a vocês aqui. Um personagem diferente. Que eu estou entrando. E vai estar com a montaria. A conte. Como eu explico a você. Não importa o boneco que eu faça. A montaria. A conte vai estar lá. Então é isso aí galera. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.